Hoje eu trago para vocês todos os meus jogos que eu tenho no Xbox Vou mostrar aqui para vocês, começando com os que estão instalados Eu tenho esses aqui, lembrando que o meu HD é apenas de 1TB, certo? O meu Xbox não tem HD externo, então tenho esses aqui instalados, olha só Que praticamente lota já o HD, deixa apenas com 42GB disponíveis Então é isso galera, aqui vocês já estão vendo aí uma grande parte dos jogos que atualmente eu estou jogando Então, aí já preenche o meu HD com isso aqui Mas vamos ver a quantidade aqui de jogos, olha só O total são mais de 400 jogos galera, olha só, deixa eu mostrar aqui a vocês novamente Olha ali, mais de 400 jogos, começando aqui Olha só galera, é muita coisa boa viu? Titan Quest, olha só, tem muita coisa galera, tem coisa ainda que eu não joguei, certo? E sim, entre esses 400 e poucos jogos, tem jogos gratuitos também como o Modern Warfare O Fortnite e outros também E aí vamos descendo aqui, olha só, Castlevania 2, ali em cima Tem muita coisa boa galera Tekken 6, Bioshock Infinity, Final Fantasy XV É muita coisa galera, Crash Bandicoot Que veio diretamente do Playstation 4 para o Xbox, coisa boa The Division 2, tem muita coisa galera, olha só E aí galera, se eu fosse guardar esses jogos todos em mídia física Eu teria que ter um quarto só para guardar os jogos No estoque na verdade Então é muita coisa galera, olha aí, Tekken 7 Assassin's Creed Resident Evil 2 Olha só, Castlevania Sinfonia da Noite, um jogo clássico Então galera, é muita coisa viu? E você já vai comentando aqui Quais desses jogos aí você já tem Ou pretende comprar Olha isso, Assassin's Creed Odyssey aí também Que eu estou jogando, um jogo excelente Tem The King of Fight aí, clássico aí dos arcades Olha só, é muita coisa Far Cry 5 The Crew 2, que estou jogando atualmente O jogo excelente de carro Recomendo Esse aqui é o Jump Force, demonstração Eu vou ocultar da lista, certo? Mas aí assim vai continuar aí mais de 400 jogos Olha só Tem muita coisa viu? Dantes Inferno, Nier Automata Power Ranger Assassin's Creed Origin Injustice 2, é muita coisa Strider Olha só galera Mais Assassin's Creed É a coleção completa, né? Aqui temos o GTA San Andreas Eu não entendi porque tem dois do mesmo Depois eu verifico isso aqui Vamos descendo Olha aí, Splinter Cell Conviction, né? Do Xbox 360, retrocompatível Um jogo excelente Portal Knights também Olha aí o Recon Ghost, o Idlands Um jogo muito bom Sem contar também, ó Just Cause 3 aqui em cima Um jogo excelente, estilo GTA Para quem gosta Quantum Break, nem não pode faltar Dublado em português Exclusivo da Microsoft É muita coisa boa, viu galera? Vamos descendo aqui É uma lista que não acaba mais Tem mais The King of Fight Tem Crazy Tax Para você que é da época do Dreamcast Vai se lembrar É um jogo clássico Olha só, o Battlegrounds está aqui também O The Witcher 3 Edição Jogo do ano, não pode faltar O The Division 1 Primeiro também Um jogo excelente E o Forza Horizon, né? Eu tenho todos aqui O 1, o 2 e o 3 Olha só aqui o 3 O 1 deve estar por aí Mas eu tenho também Olha aí o Super Look Tale Pronto Aqui tem o Tomb Raider também Eu tenho 3 Os 3 aqui, ó Retrocompatíveis Do 360 Deus Ex Também um jogo excelente De tiro em primeira pessoa Estilo Cyberpunk Recomendo Record Jogo exclusivo também Da Microsoft Muito bom Tem muita coisa boa, viu? Olha só Watch Dogs 2 Um excelente jogo aí Para hackear o mundo Também, estilo GTA Só que com a temática de hacker Tem Gears of War Halo 5 Guardians também Tem muita coisa boa Doom Gears of War 4 É muito jogo, galera Olha só Buzz do Cazói Eita, é muita coisa, viu? Olha aí Mais Assassin's Creed Parece que Olha só Need for Speed Rivals também Call of Juarez aqui em cima Eita, é muita coisa Darksiders Resident Parece que tem a coleção Tem o primeiro O Zero O Resident 4 O 5 O 6 Assassin's Creed Syndicate Também um jogo excelente Dublado em português Para mim também É um dos melhores Assassin's Creed Mas aí não superou, né? O Odyssey é melhor Que veio e superou ele Aqui temos aqui Essa aqui é uma versão De avaliação Eu vou ocultar da lista Beleza? Mas ainda assim Vai continuar Mais de 400 jogos Olha só Vamos descendo aqui O Banalto Paradise Esse aqui não é o remaster É a versão Do 360 No caso retrocompatível E aqui temos o Batman E tem muita coisa, galera Muita coisa mesmo Mirror's Edge Life Strange Joyride Turbo Jogo excelente também Essa demo aqui Do Final Fantasy XV Eu permaneço com ela Porque ela conta uma história Que no jogo Principal não conta Então É um episódio que tem que ter Para quem é fã Tem que ter esse episódio aí Aqui temos o Red Dead Do 360 Tekken Tag Tornamento 2 É muita coisa, viu galera? Magic 2 Esse jogo é gratuito Olha só Isso aqui é uma demonstração Do Doom Eu vou ocultar da lista Para diminuir Beleza? Vamos descendo Olha aí o Forza 1 Que eu falei O Horizon The Witch E2 Também do 360 Retrocompatível Smite É um jogo gratuito MOBA Não conta Mas vamos descendo aí Sunset Overdrive Um jogo excelente aí Da Microsoft Gosto muito É muita coisa, viu galera? The Crew O primeiro Um jogo aí Fantástico De carro também O 2 também está muito bom Então é isso galera E a quantidade Eu acho que termina aqui É isso mesmo Vamos voltar aqui É muita coisa, viu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Como é que ficou A biblioteca São mais de 400 jogos Galera Então Comenta Deixa teu like Se você é novo no canal E é isso Como eu falei Eu não tenho Nenhum jogo em mídia física Apenas Jogos digitais Se você também Está vivendo isso Não tem nenhum jogo Mais em mídia física Eu tenho um ou dois perdido Comenta Deixa teu like E até o próximo vídeo